Rolândia tem cerca de 7 quilômetros de ciclovias. Ela corta a cidade desde a saída para Arapongas até a saída para Londrina. O problema é que muita gente estava reclamando. Os buracos eram motivos de protestos dos ciclistas. Eu queria que eles não tampassem os buracos, fizessem uma recapagem, porque do jeito que está ali não tem condições de andar. Tem que fazer uma recapagem total. Está terrível isso aqui. Não tem nem condições de andar de bicicleta mais aqui. Não há bicicleta que aguenta. Minha bicicleta já fura o pneu direto, já que quebrou. Minha bicicleta está na bicicletaria porque está quebrada. Não tem condições de andar mais aqui. Isso aqui tem que fazer um recap geral. Está difícil andar de bicicleta. Sempre eu vou ali pela rodovia porque aqui também é difícil andar de bicicleta. Mas agora o trabalho de recap começou a ser feito. Em um trecho da ciclovia, a lama asfáltica já foi colocada. E a promessa da Secretaria de Infraestrutura é de que tudo fique pronto já nos próximos dias. Bom, nós começamos um novo trabalho na sexta-feira passada, na ciclovias. Vamos fazer toda a extensão da ciclovias, começando logo próximo aqui à linha férrea, abaixo da Baterias Ribeiro, direcionando ao centro. Mas ela vai ser feita toda a extensão dela. É um trabalho que estava sendo pedido há muito tempo por moradores ciclistas, pessoas que utilizam a ciclovia. É, sem dúvida. É uma ciclovia muito utilizada. Ela pega toda uma extensão, corta a cidade para atender os ciclistas. E a administração, preocupada com a melhoria, dando uma melhor qualidade de trânsito ali, começou esse trabalho na sexta e eu creio que dentro de uns 10 dias a gente vai estar concluindo esse trabalho de recap. Não é então somente um tapa-buracos? Não, ele é algo a mais. O tapa-buracos, ele deixa alguns relevos e dessa vez nós estamos fazendo um trabalho mais elaborado, vamos dizer assim, dando uma melhor condição de ida e volta ali na ciclovia com o recap na totalidade dela. Terminado o trabalho de recap, será sinalizada também? A gente pretende, né? Vamos começar um trabalho de sinalização vertical e horizontal ali, se for possível, também, dando maior visibilidade e uma melhor condição de trânsito ali. Secretário, em todo o trecho, desde o começo até o final? Exato. Vai pegar desde a Big Frango, né? Ou até a Dori. Então, pega toda a extensão da ciclovia. Você acredita que em quanto tempo para as obras estiverem completadas? Se o tempo colaborar, não houver algum empecilho, eu creio que dentro de 10 dias, 10 dias trabalhados, 10 dias buscando a execução desse trabalho, será realizado. Então, vamos lá.